Nesta agência de viagens, a atenção está sempre voltada para a cotação das moedas estrangeiras, em especial ao dólar americano que fechou a última semana com a maior cotação já registrada, R$ 6,10. Aquele cliente que vai gastar, suponhamos, mil dólares no exterior, que há uns meses atrás era R$ 5 mil, hoje são R$ 6 mil, então a diferença é de mil reais. As alternativas para o cliente são mudar o destino ou adiar a viagem. Se o cliente estiver disposto a fazer uma viagem dentro do Brasil, talvez essa será a opção. E alguns destinos internacionais, se esse cliente cria, por exemplo, Estados Unidos ou Europa, talvez a gente vai ter que olhar a América Latina para tentar reduzir esse custo para que o cliente consiga ainda usufruir dessas férias. De acordo com especialistas, a alta do dólar é uma reação direta ao anúncio feito pelo Ministério da Fazenda de um pacote de medidas para a corte de gastos. O impacto da alta da moeda americana pode ser sentido a curto e longo prazo, a começar pelo preço dos produtos importados até o aumento da inflação, refletindo no consumo de bens no dia a dia. Há 29 anos no mercado de bebidas importadas, Manuel já está acostumado às oscilações do dólar. Ele diz que a última alta deve gerar um aumento entre 8% a 10% no preço final ao consumidor. A saída para não perder vendas é apostar em produtos mais baratos e aproveitar o estoque feito antes da alta. Havia vários importadores que já tinham passado pelo processo alfandegário e já estavam dentro da importadora. Então, esse produto dificilmente as reajuste, porque tem que vender também. Todo mundo tem que vender. O que você compra aqui para dentro da loja, você tem que tirar ele. A economista explica que muitos desdobramentos ainda podem vir até que as medidas anunciadas pelo governo federal sejam implementadas. E até lá, a dica é ter cautela e, se possível, adiar compras e gastos diretamente ligados ao dólar. Ter consciência, consumir mais produtos nacionais, que não são commodities, que são aqueles que são cotados em dólar. A gente rever como é que a gente vai refazer essa ceia. Então, é o momento de esperar. E ter muito cuidado hoje, não comprar tanto. Porque a gente tem que esperar todas essas medidas serem efetivamente concretizadas para que a gente possa consumir com consciência.